Mais um Facilitando é o The Ring e hoje vamos passar do Castelo Ensis E é um castelo simples, tá? Não é muito difícil de circular nele não Mas, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como vencer a boss fight da Relana É que o jogo virou, tá? O jogo virou de verdade, vocês vão entender o porquê E derrotando ela, vocês vão ganhar este set lindo que vocês estão vendo aqui na sua frente agora Que é essa armadura irada, ela tem este rabo de cavalo, estes tecidos E ela tem, sim, essas duas lâminas E o mais legal que essas duas lâminas, elas pegam um slot só É bem interessante a mecânica dessas lâminas Ela tem essa espada aqui, escala com inteligência E ela tem aquela espada que escala com fé E ambas escalam com força e destreza É um set muito legal, a gente vai conversar dele no final Então eu vou mostrar tudo isso no vídeo de hoje pra vocês, tá bom? Como que passa desse castelo e como que pega este set aqui O mais legal é isso, ela fica aqui, espada de lua e de fogo de Relana E aí se você usa em uma mão só, e tá ali a espadinha só a mágica E aí eu posso puxar ela e ela fica desse jeito ainda assim Mesmo segurando outra coisa aqui na mão Eu só vou fazer uma coisa que eu nunca testei Eu nunca testei inverter ela de mão Deixa eu ver se acontece se eu inverter as mãos dela Eu carrego tudo no meu inventário, tá? Que eu vou testando e tal Deixa eu ver como fica Eu inverti, né? Ah não, mas ela fica acho que do mesmo jeito ainda Ah não, aí ela bate com a espada de fogo, olha que loucura Só que aí ele perde aquele movimento, né? Ele perde, ele perde Acho que ele perde, mas eu acho que ele tá batendo um quadro de fogo aqui Enfim, vamos lá Deixa eu só colocar ela na mão certa aqui Porque... Tá maluco, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que anda no castelo Se você tá perdido Eu tô fazendo, né? Novamente a playlist do Facilitando a DLC do Elden Ring Shadow of the Earth 3 A gente acabou de vir de lá, ó Daquela direção ali, certo? Porque ali é onde foi a batalha com o Leão Dançarino, né? Então você vai passar numa rota reta, né? Depois que você sai do Leão Você vai passar por essa rota reta Você vai passar pela grande ponte Ela que vem pela lateral da ponte Que tem um besteiro ali que atira na gente, né? E aí você vai chegar por aqui Eu nem sei que magia que eu fiz, o encantamento que eu fiz aí Mas tudo bem, né? Você vai passar por aqui Ah, boa, já nem dá Se não me engano aqui vai ter um gigante no final dessa ponte Se a minha memória não falha, tá? Mas ele é facinho de matar também Realmente não tem muita dificuldade por aqui não, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer o nosso caminho Você pode lutear, tem uns inimigos ali Cuidado com as armadilhas Passa pela esquerda Tem alguns lugares aqui que não dá pra passar correndo, tá? Que você vai ter que parar pra brigar Mas eu vou mostrando pra vocês mais ou menos esses lugares, né? Tudo isso aqui da primeira vez que eu fui limpando Eu fui limpando com o mago, né? Circular com o mago é muito mais fácil Do que circular com outras classes Porém, quando eu falei que aqui a coisa começa a mudar Começa a mudar principalmente por causa da boss fight, tá? Porque ela... O mago... Mano, a partir daqui a build de mago ficou completamente inutilizada, tá? Você vai passar por esse cara aqui Opa! Calma aí, amigão! Ali tem um negocinho pra você descansar, tá? Eu vou descansar ele pra esse maluco sair das nossas costas Beleza Agora você vai conseguir passar atrás dele Tem aquele ali... É... Moscando ali também A gente vai passar por a... Não, não vai, tá? Aqui vai estar fechado Acabei de lembrar que aqui vai estar fechado esse portão Você tem que passar aqui por fora Certo? Se dropa aqui Mata os comedinhas aqui Hoje eu vou fazer inveja em vocês Eu vou brincar com as minhas lâminas bonitas Olha como é bonito Tá maluco? Beleza Você vai circular aqui por fora, tá bom? Então, lembrando Aquele portão vai estar fechado, tá? Aquele portão que eu passei Ele vai estar fechado Você vai ter que passar aqui por fora Você vai pular por fora dessa cachoeira Tem item ali atrás Tá? Vai com mais calma Eu tô mostrando a rota final Eu odeio quando eu vou achar guia E o cara tipo, meio que vai procurando coisa Enquanto tá mostrando guia, tá ligado? Tipo, tem item ali naquele cantinho Atrás daquelas águias e tal Você explora com calma, tá? Dela você é cara Então aproveite o valor que você pagou nela Mas eu vou encurtar Vou mostrar o caminho final Assim que funciona o meu facilitando Tá bom? Você vai subir aqui essa escadinha Eu só posso ir até ele ser uma vez também Tá gente? Então caso eu cometa algum erro Já peço minhas sinceras escusas Eu esqueci de você, cara Beleza Aí aqui você vai passar E aqui você vai empurrar esse treco aqui E aí vai abrir essa porta ali de trás Tá bom? Tá bom? Tá maluco E aí vai abrir aquele caminho que eu tava ali atrás E ali tem o... Tem a bonfirezinha de novo Certo? Beleza Vamos seguir por aqui Aqui é um lugar que você vai ter que brigar Tá? É... Porque tem tipo O inimigo que lança Tem besteiro Ó Ele vai atirar em você Eita Eu preciso muito atualizar meus drivers Aqui vai ter um cachorro que vai pular na sua direita Esse cachorro é definitivamente o que eu mais recomendo você matar Porque ele enche muito o saco E aqui vai ter uns maguinhos E eles, mano, eles não param de te bater um segundo Eles não erram magia Então aqui você vai ter que provavelmente brigar Por quê? Porque chegando aqui vai ter uma mini boss fight Tá bom? Vai ter um cavaleirinho daqueles cavaleirinhos mágicos por aqui Você vai ter que lutar com ele Certo? Você vai passar Virar aqui à direita Aí agora começam os maguinhos Cuidado com o mago que tem aqui na direita também Tem item pra você pegar Esse aqui é um dos chatos também Você vai circular Aqui vai ter mago lá em cima também Ó Você vê que tudo isso aqui você não vai ter muito como fugir Você vai ter que matar se tiver magia à distância melhor Abriu aqui Passou por fora Deixa eu descansar um pouquinho Vamos continuar correndo Ô filha da mãe Ali embaixo Tem uma Ó, você vê que eu nem lutei, né? Porque eu já tava evitando aqui alguns conflitos Aqui eu tava bem machucado na época Eu tava de mago, mano Isso aqui é de mago, velho Sério, esse jogo Eles nerfaram muito Não é que eles nerfaram Ah, nossa A gente falou mal do mago ontem Matou o leão O leão é a última boss fight que o mago funciona É um negócio inacreditável O mago, né? Não magia em geral Porque magia em geral ainda vai funcionar E vocês vão ver porquê Você vai passar por esse comédia E não é muito difícil não, tá? E aí aqui na frente você vai pisar E esse cara vai ficar pra trás Se tudo der certo Olha lá que bobo Esse pai ainda vai cair e vai morrer Do jeito que é tonto E aí, beleza Você já vai ter passado por grande parte aqui do castelo Se você deixou eu no monitor do lado aí Não precisa acelerar o vídeo, né? Eu acho que é melhor você me deixar no corredor No vídeo do lado e ir pausando, tá bom? Beleza, chegou aqui A gente vai passar aqui pela direita Eu não lembro exatamente, tá? Mas vamos lá Eu lembro mais ou menos Tem mais um pontinho pra você descansar aqui Ah, já acabou, pô Já acabou, já acabou Já chegamos na parte principal aqui dele Porque aí você vai chegar aqui E aqui você vai ter a boss fight Tá? Que vai te liberar esse set aqui Da relana Importante Aqui você vai poder fazer dois summons, tá? Vai ter um summon aqui E vai ter um summon aqui Tá? Que são aqueles assistentes Não pegue os dois assistentes, tá? Ponto final Não pegue os dois assistentes O ideal aqui É você matar ela Ou com um assistente Ou com nenhum, tá? Se for pegar Não pegue o maluquinho Não pegue o maluquinho do soco Pega a leda Tá? Vai ter a leda E vai ter o outro Mas não pegue os dois Por quê? O poder do boss Vai escalar Ela vai ficar mais forte Quanto mais assistentes você tiver Então um Beleza Dois Você vai se lascar Se der pra não pegar nenhum Melhor ainda Se você estiver tranquilão Se não Se você for pegar um Pegue a leda Tá? Eu acho que a leda É a que fica nesse cantinho aqui Tá? Se não me engano Não é o padrezinho É a cavaleira Que vai estar aqui Tá bom? Eu acho que é a sua melhor opção Aqui nessa luta Tá? E aí agora Vamos pra parte da luta Pra vocês verem como eu venci Mas aqui Eu tive uma descoberta muito chata Que é de que o mago Não funciona mais Cara Isso aqui vai ser uma das primeiras vezes Que eu faço isso Não facilitando o The Ring Depois vocês me falam Tá? Tá bem acelerada a luta Mas é porque Essa aqui não é A versão final da luta Eu queria mostrar pra vocês Aqui eu só queria mostrar pra vocês Algumas coisas Primeiro Por que que magia não funciona? Magia de inteligência A Relana tem resistência A magia de inteligência Tá? Outra coisa que eu queria mostrar É os dois Summons Vocês percebem que Quando estão os dois Summons A Relana praticamente Nem vem pra cima de mim Porque ela fica só batendo neles O problema não é isso O problema é que Enquanto tá todo mundo batendo Beleza Só que eles vão Inevitavelmente morrer Porque ela tem algumas magias Que não dá pra escapar E aí quando eles morrerem Ela vai vir pra cima Só de você E aí fica impossível Porque se por exemplo No meu caso ali Ela ainda tinha resistência A magia Independente de você Tomar build certo ou não Ela vai te matar Mano Não tem papo Ela vai te matar Beleza? Então Eu realmente recomendo Que você nem tente Utilizar esse método Dos dois Summons E mago Contra a Relana Tá bom? Porque não vai dar certo Pode confiar em mim E agora vamos Pro guia mesmo Pra ela morrendo De verdade Então Vamos começar Agora Como matar a Relana Certo? Passei ali do portal Depois de convocar A Leda Tá? De novo E pelas minhas tentativas Foi o Companion Que eu achei que funciona Melhor Tá? Logo de cara também Eu jogo algum Summon Pra cima dela Eu tentei soltar algum Summon Que tivesse resistência mágica Né? Lembrando Se você não viu os outros vídeos Dá uma olhada Tem duas maneiras De você ficar mais forte Nessa DLC Uma delas são As cinzas da Tervore Que deixam os seus inimigos Mais fracos E você mais forte E a outra maneira É pegar as cinzas De Summon Que fazem com que O seu Summon Fique mais forte E o inimigo Fique mais fraco Em cima dele Tá bom? Então vocês vão ver Que a coisa ali De fato funciona A Relana tem alguns Ataques bem chatos Vocês vão perceber Algum aí Mas não é um Move 7 muito difícil De decorar Tá? E o que eu falei Mano A magia A magia de Int Não funciona com ela Porém Ela tem fraqueza A choque Manos Então a minha build Nem é uma build De fé Nesse momento Que vocês estão vendo ali Eu tava testando Sangramento Testei sangramento Nada funcionava Tá? A minha dica mesmo Para as boss fights Dessa DLC É você fazer Um personagem Tanque Se o seu personagem For tanque Você vai fazer Muito fácil Todas Mas nesse caso Esse ataque dela É muito chato Isso que vira e mexe O RNG Booga Enfim Mas eu acho Que o ponto todo Se você quiser O segredinho Mesmo dela É usar Magias elétricas Tá? Ela tomou um Stun muito grande Tem magia elétrica Que é muito rápida De você dar o Summon Né? E você além de tudo Causa um dano Muito legal Né? Vocês vão ver que a Leda Tá quase caindo ali E aí vamos dar uma olhadinha No moveset dela Ela tem um ataque Na verdade Que é Mortalzíssimo Né? Você vai ver que tem as lâminas Isso aí não tem segredo A gente tá acostumado A desviar Né? É só pular na hora certa Ou pular na direção Da lâmina Também funciona Tá bom? Você vai ver que eles vão Desativar ela toda hora Mas eu nem ia pra cima dela Ó, esse é o ataque X dela As três luas Quando a lua bater no chão Você pula E depois ela dá o terceiro ataque Se uma lua dessas pegar Você Bom, pelo menos na build de mago Você tava morto Né? Eu não sei se tanque morre Nessa aí não Mas mano Consequentemente vão pegar Tá? E você vê que aí foi isso Mano Eu ficava de longe Jogando os rainhos nela Pra atrair a atenção dela Né? Ela Por mais que ela soltasse as magias Eu me afastava Ia jogando pra trás Toma cuidado com as duas lâminas dela E sempre que ela se distraía Com algum minion meu Né? Com algum sumo Enfim Com alguma ajuda Eu ia lá E cravava o raio curto nela Né? E aí? Não demorou muito Sei que parece fácil Mas isso aqui foi tipo Umas Fácil Umas três horas de tentativa Mas eu espero Que isso aí já mate Já mate a sua dúvida De como matar a Relana E pra fechar o nosso vídeo Vamos dar uma olhadinha Então na build Como que ficou Né? Como que são esses equipamentos E tal Tudo que Tudo que tá construído Aqui na personagem Né? No meu personagem Bom Vamos começar com o equipamento Né? A gente tem aí o elmo da Relana Aqui tem a armadura dela Aqui tem as luvas da Relana E aqui tem as grevas da Relana Certo? Mas o X da questão Realmente são as espadas De lua e fogo dela Como vocês podem ver ali Ela tá mais nove Né? Porque eu tô economizando As pedras dracônicas As da sombra lá Mas ela tem poder de ataque físico Mágico e fogo Né? Mais o seu bônus De acordo com o quanto Que ela escala E eu achei muito legal O fato de que ela escala Com força, né? Então força e destreza Ela escala AC E inteligência e fé Ela escala AD No mais nove ali E tem atributos necessários Ela depende de força, destreza Inteligência e fé Mas tudo não muito alto Certo? O que que é legal de ver então Ela tem o ataque Antes disso aqui O ataque pesado dela Já é muito bom Né? Porque ela consegue dar Um movimento bem interessante E ela comba com ataque leve Né? Então você vê que se você Der o ataque Primeiro o ataque pesado Depois o leve E tal Ela vai fazendo um moveset Muito legal Né? Eu tô aqui apertando Sem muito foco Né? Mas ó Eu tô apertando o ataque leve O pesado E ela bate sem bater E cada lâmina Aplica um dos seus efeitos Né? E aí vem o X da questão Você segurando o botão Do ataque especial Ela entra nessa dupla instância No ataque leve Ela bate com a lâmina mágica Tem um alcance legal Isso aqui, tá? E se você aperta várias vezes Ela bate ainda mais E se você aperta com o ataque pesado A lâmina Ela dá um giro E mano Faz esse tornado de fogo Muito legal também, né? E ele fica batendo com o tempo Ele fica acumulando É muito legal, cara É um set muito maneiro Eu gostei muito desse set Eu joguei grande parte do jogo Daqui pra frente Grande parte do jogo Eu joguei com ele E tem muita coisa pra gente conversar aí Então não deixe de se inscrever no canal E seguir aqui pra mais Do guia de Elden Ring A DLC Shadow of the Earth E se você nem terminou o jogo básico ainda Também vai aparecer aí na tela A playlist do meu Facilitando o Elden Ring O jogo base Fechou? Muito obrigado pelo carinho Pelos comentários de vocês Nos vídeos de Facilitando E de novo Comenta aí quando que você estiver vendo esse vídeo Se ele te ajudou Seja lá Da onde você estava Que cidade do mundo E que momento da sua vida É nóis Até a próxima Valeu Tchau Tchau